Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera, esse item da Tataruga Ninja tá disponível agora com 10 mil cópias galera, isso mesmo, 10 mil cópias é muita cópia E é um item bem fácil de pegar e eu vou tá explicando pra vocês nesse vídeo Pessoal, quer ter a chance de ganhar Robrux aí, fácil galera, tem um vídeo aí, descrição do vídeo, comentário fixado galera Vai lá, assiste o vídeo pra você tá entendendo, depois você volta aqui, comenta a palavra nick e o seu nick do Robrux, beleza? Pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, o like é de graça galera, incentivo eu tá aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês Pra pegar esse item da Tataruga Ninja, nesse mapa aqui, Tataruga Ninja tá rolando evento aí, e bora pro jogo Nós vai tá spawnando aqui, o que você vai ter que fazer? Você vai vir aqui nesse portal galera, beleza? Ó, vai entrar aqui dentro desse portal aqui, para a gente tá completando a missão Deixa eu só dar uma olhada aqui, se tem cópia do casco, ainda tem cópia do casco aí galera, se você não pegou Corre aí pra você tá pegando, beleza? Deixa eu entrar aqui Entrou aqui, vai tá carregando E o item tá aqui galera, o que você tem que fazer? Fazer aqui é o modo história 3 vezes galera, o item acabou de sair, pode ver que pouca gente pegou aí ó Menos de 150 pessoas, então, é só você tá aguardando esse tempo, você não precisa nem jogar galera, larga aqui É 10 minutos, o modo história, ele vai dar progressão automática, beleza? Eu peguei o outro aqui que era 5 vezes, eu deixei aqui, quando eu voltei, a gente tinha completado, só voltei aqui e resgatei Que quando termina, você cai aqui de novo, aí é só você voltar, só dá uma olhada galera De uns 5, 10 minutos, pra você não ser deslogado, beleza? Aí você pode deixar aqui ó, eu vou largar a minha aqui, pra mim tá pegando, beleza? Só não vou pegar agora aqui no vídeo, porque vai levar 30 minutos, mas é um item fácil, você não precisa fazer nada Tá vendo? Eu vou ficar aqui ó, e vocês vão ver que vai dar progressão automática aí É... do modo história galera, não precisa fazer nada, o modo história aqui, você... Ai morri, não tem problema galera, ele te puxa até o final lá, você não precisa jogar, fazer nada Beleza pessoal? Então é isso, é só você aguardar aqui, terminando 3 vezes aqui o modo história Aí você vai no lobby, onde tá ali, é só clicar ali e resgatar, onde que eu mostrei ali, que mostra a progressão ali 0 barra 3, quando tiver 3 barra 3, vai liberar um botão, aí você clica e resgata lá o item, beleza? Galera, ó, vou até deixar acabar o tempo aqui, que vocês vão ver que eu vou ser puxado automaticamente Eu não preciso estar jogando, belezinha? Vamos esperar aqui, pra acabar, aí eu já encerro o vídeo aí com vocês, beleza? E galera, todos os links vão estar na descrição aí também, beleza? O link do item, link do mapa aí, pra você estar tentando pegar o item É só clicar aí embaixo do vídeo aí, clica ali, tá ali, mapa, item, aí vocês vão ver ali Clica ali no link do mapa, e você já vai entrar aqui direto no mapa, tá vendo? Dei progressão automática, nem joguei, já vai carregar pra outra fase ali, beleza? Então é um item bem fácil aí, bem de boa, tá vendo? A história continua, você não precisa nem estar jogando Beleza galera? Todos os links na descrição, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!